Música Os celulares chineses continuam sendo as melhores opções quando o assunto é performance em games Android. Muito baratos, alguns celulares apresentam o desempenho de um Galaxy S9 e custam menos da metade do preço. Então conheça os melhores smartphones para jogos para se comprar agora em 2018. O Mi 6 é um smartphone de 2017, mesmo assim é o celular com Snapdragon 835 mais barato da atualidade, por algo em torno de 1200 a 1400. É possível ter um smartphone que em jogos não devem nada para os tops de linhas lançados no Brasil. Esse pequeno notável vem com versões com 4 e 6 GB de RAM e ambos possuem 64 GB de espaço interno. O único, porém, é a tela de apenas 5.15 polegadas, que pode não ser o ideal para muita gente. Mas com essa configuração você roda games como o Pub Mobile com tudo no máximo sem problemas. O OnePlus 5T é aquele caso de smartphone que é bom em tudo. Além de detonar nos games e em multitarefa com seus 8 GB de RAM, o smartphone é conhecido como iPhone Killer. Ainda possui excelentes câmeras e bateria. O design clean agrada gregos e troianos. Não há quem não goste de um smartphone com bordas pequenas e tela grande. São 6 polegadas para aproveitar jogos pesados ao máximo. O OnePlus 5T possui versões com 64 e 128 GB. O ZTE Nubia Z17 é a opção para quem gostou do preço do Mi 6, porém não gostou do tamanho de tela. Ele vem com 5.5 polegadas contra 5.1 do Mi 6. Já no motor, o Z17 vem com Snapdragon 835 6 GB de RAM. O seu design é meio iPhonezão, mas por outro lado, o Z17 possui ótimas câmeras. A frontal é ótima para selfies com 16 megapixels. Esse smartphone costuma entrar em promoção com o valor na casa dos 1.600 reais. Mas por um valor muito acima disso, é bom partir logo para o OnePlus 5T. O Mi Mix 2S é o topo da gama da Xiaomi. O aparelho com design e especificações premium é um aparelho onde a Xiaomi não economizou nada. Ele vem com Snapdragon 845, 8 GB de RAM e absurdo 256 GB de espaço interno. Por ter tudo de boa do melhor e ser o top da Xiaomi, não espere pagar pouco por ele não. O Mi Mix 2S não sai por menos de 2.500 reais. O Black Shark já chegou nas lojas de produtos chineses. O smartphone da Xiaomi com foco em games veio com o Snapdragon 845, o mais potente da atualidade. A GPU é a Adreno 630, a nova geração. 30% mais eficiente em games em relação a do Snapdragon 835. Além disso, o Black Shark chega com resfriamento líquido, um controle acoplável e muito ajuste para jogos. Parecido com os da Samsung no Galaxy S7, S8 e S9. No papel, parece ser maravilhoso. Mas no dia a dia, em relação ao Mi Mix 2S, a grande vantagem dele é o menor aquecimento da bateria. E só. O sistema de resfriamento não traz muita diferença em termos de performance. Em outras palavras, o Black Shark não vai ter desempenho melhor do que o outro smartphone com Snapdragon 845. E o preço não é barato, algo em torno de 2.500 reais. Mas mesmo taxado, ele ainda fica na mesma faixa de preço do Galaxy S9. Consideramos os smartphones com Snapdragon a melhor opção de quem quer jogar nos smartphones. Já que centenas dos mais populares jogos para Android são otimizados para a GPU Adreno. Mas se você gosta mais de câmeras, deveria dar uma olhada no Honor V10. Com o mesmo processador do Huawei Mate 10, o Kirin 970, o V10 possui preço um pouco mais acessível em um conjunto de lentes impressionante. Em termos de processamento, o Kirin 970 fica ali na mesma faixa do Snapdragon 835. Contudo, é preciso ficar atento a alguns emuladores que rodam melhor na GPU do Snapdragon. Mas as câmeras e o design da interface vão cativar quem gosta de tirar fotos. O Honor V10 possui uma das melhores câmeras da atualidade, batendo de frente com o Galaxy Note 8. Republic of Gamers, ou simplesmente Rogue Phone, é o primeiro smartphone gamer da Asus. Até o momento, é o smartphone gamer com mais funções e periféricos extras. Há muito mais neste aparelho do que luzinhas RGB. A Asus colocou o Snapdragon 845 overclockado, que é exclusivo e roda a 2.96 GHz. Há funções únicas e escondidas, e elas foram implementadas de um jeito que fará os outros smartphones gamers corar de vergonha. O mesmo também vem com duas portas USB-C na lateral, para colocar os periféricos lançados para ele. Mas, e aí, quanto vai custar o Rogue Phone? Até o momento, não foi divulgado o preço, mas pelas especificações e pelo marketing, que faz questão dizer que é o Android mais rápido do momento, podemos esperar algo muito caro. Por último, e não menos importante, temos o ZTE Nubia Red Magic, anunciado recentemente. O aparelho da ZTE virá com foco no preço acessível, por isso ele abre mão de alguns aspectos. O processador é do ano passado, o Snapdragon 835. Não há conjunto de câmeras duplas atrás, apenas uma. Assim como o Black Shark, ele conta com um botão gamer que desliga todos os apps secundários e desativa as notificações. O ZTE Nubia ainda não chegou nas lojas chinesas, mas estima-se que seu preço gira em torno de R$ 2.000. Se você gostou, dá aqui um like maroto, comenta qual o celular desses que você gostaria de ter. E se inscreve também no meu canal, a Tech Gaming está aí na descrição. Tamo junto, um abraço.